E aí, galerinha, tudo certinho com vocês? Estou passando para convidá-los para o primeiro curso de inverno do Fisiologia Virtual. Depois de muitos pedidos, depois de nós termos feito uma enquete, votado e decidido coletivamente qual seria o assunto, eu passo aqui para contar para vocês quais foram os resultados. Então, nós tivemos mais de 150 votos para decidir o assunto e a gente optou por pesquisa em Fisiologia do Comportamento. Vai ser um imenso prazer dividir esse curso com vocês, porque é a minha área de doutorado, então eu tenho uma experiência já bem longa nessa área e amo de paixão esse assunto e vou adorar compartilhar com vocês. Então, se vocês querem saber mais sobre o curso, cliquem no link aqui na descrição que vocês vão ser direcionados para a página. O curso tem certificado, ele tem três horas de estudo em que vocês vão conhecer os diferentes modelos experimentais para pesquisa em Fisiologia do Comportamento e depois a gente vai passar duas horas aplicando esse conhecimento para resolver e criar um desenho experimental para testar uma hipótese de pesquisa. Então, essa parte vai ser ao vivo, eu junto com vocês ali, a gente tirando as dúvidas, escrutinando o problema para decidir quais são os modelos experimentais que a gente tem que escolher para poder responder a nossa pergunta de pesquisa, para que vocês tenham uma experiência de como é planejar um experimento para responder uma determinada pergunta de pesquisa na área de Fisiologia do Comportamento. Então, está super legal, não percam, o preço é super acessível, eu pensei num curso justamente mais curtinho para que o preço não ficasse muito alto e vocês tivessem acesso e pudessem fazer. Certo? Então a gente se encontra no curso, as vagas são limitadas, eu lancei a turma A, mas se vocês não se encaixam no horário da turma A, deixa nos comentários aqui qual o melhor horário para vocês, que se tiver bastante demanda, eu vou abrir outras turmas para que todos tenham acesso e todos possam fazer esse curso. Certo? Obrigadão pela participação de todos, como sempre desejo ótimos estudos e nos vemos no curso! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto